Eu e minha mina de Mercedes, baby Ela não liga se tem like no face, face Ela prefere mais cara, cara, face, face Corpo a corpo na minha cama, hoje nós face Você me deu prazer, agora é minha vez Olha essa bunda, é tipo Alice, a case Só olha pra mim, cheia de malícia, sei Que Mercedes-Benz, ela sabe, colou Hoje eu te levei, lá pro céu decolou Eu não duvidei, ela sabe que eu sou O melhor que tem, pra ela demoro Vou pra toca com a minha gang, eu e ela, mais ninguém Nós decolamos, vamos além, no meu quarto tipo rei Double cup hoje tem, de São Paulo pra Belém Boa alto, tamo bem, sente o clima que tem Eu e minha mina de Mercedes, baby Ela não liga se tem like no face, face Ela prefere mais cara, cara, face, face Outro 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 Word Obrigado.